Olá Josi, boa tarde, tudo bem com vocês? Ô Josi, as atividades desta semana vai começar na segunda-feira com as vogais. Vou estar enviando essa folha pra você e nessa folha, antes de tudo, tem um link. O link, você clica em cima dele, porque vai estar disponível no seu WhatsApp. Você clica em cima, vai ter um vídeo sobre as vogais, onde vai estar ensinando pra ele as vogais, o som das vogais e pra ele também escrever. Aí ele vai ligar, depois de assistir o vídeo, ele vai ligar a letra A até a imagem que começa com a letra A. A letra E até a imagem que começa com a letra E. E assim todas as outras. E pra fixar melhor o conteúdo, eu vou estar enviando essa atividade aqui que já está plastificada. Nesta atividade, ele vai relacionar as vogais com a imagem e trabalhar maiúsculo e minúsculo. Abelha começa com a letrinha A, o A maiúsculo e também o A minúsculo. A letra E de elefante, maiúsculo e minúsculo. E assim com todas as outras. Na terça-feira, vai ser língua portuguesa. Ele vai pintar somente as letras que tem no nome dele. Cadê a letra I? Está aqui. Então, pede pra ele pintar a letrinha I. A letra S. Com lápis de cor, com giz, do jeito que ele preferir. E aqui embaixo, deixa ele tentar escrever. Mostra a letra I e fala pra ele copiar aqui embaixo. Aí qualquer coisa você auxilia. Na quarta-feira, matemática. Vai contar com os dedinhos. Quanta imagem tem dentro desse pote? Aí pede pra ele contar com os dedos, Josi. Uma, duas, três, quatro, cinco. E faça um X no número cinco. Mostra o número cinco e pede pra fazer um X. Na quinta-feira, também matemática. Aí vai ser pareamento de número e cores. Mostra pra ele, olha. Esse é o número um. Olha o número um aqui embaixo. Recorta e cola aqui em cima. Número dois. Recorta o número dois. E cola aqui em cima. Tá bom? E na sexta-feira, vai ser leitura. Vai ser uma história. Vai ser a casa e o seu dono. Vai ter essa impressa. Onde pode estar recortando e colando aqui. E vai ter também ela plastificada. Essa casa é do caco. Quem mora nela é o macaco. Deixa as fichinhas todas em cima da mesa, Josi. Conforme você vai contando a história pra ele, pede pra ele ir pegando. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Aí ele vai colando. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um grande beijo, Josi. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.